Olá, galerinha do bem! Segundou! E hoje é dia de dicas de filmes para você deliciar com um bom filme, uma pipoca e estudar para o Enem. Hoje preparamos para vocês três dicas de filmes que vão te ajudar nas atividades de conhecimento geral nas avaliações do exame. O Goiás Bem no Enem é um projeto que o governo de Goiás, Seduc, Supem, preparou para você que quer se dar bem no Enem 2020. Primeira dica, 12 anos de escravidão. Filme de 2014. O longa mostra a história de um escravo livre que vivia com sua família tranquilamente até aceitar um trabalho em outra cidade, passando a viver como escravo. O filme detalha como os negros eram tratados na época da escravidão, enfatizando como eles eram humilhados físico e emocionalmente. Por que assistia esse filme? A escravidão dos negros é um dos temas que podem ser encontrados em provas de história. Vale lembrar que atualmente a discussão sobre racismo está cada dia mais evidente. Fique atento! Dica número 2. Gladiador. Filme de 2001. Nossa, esse filme é de arrepiar. O longa detalhe é a época do Império Romano, tomando como pano de fundo a guerra entre pai e filho, na qual o pai não queria passar o trono para o filho e sim para um comandante do exército da sua confiança. A produção apresenta registro da época do Império Romano. Enquanto o cômodo assume o trono, Máximus, que escapa da morte, torna-se escravo e gladiador, travando batalhas sangrentas no Coliseu, a nova forma de vertimento dos romanos, submetido pela política do pão e circo. Por que você deve assistir a esse filme? Assim como o período histórico da Grécia Antiga, o da Roma Antiga é cobrado com frequências nas provas de ciências humanas do Enem e de muitos vestibulares. Dica número 3. A lista de Schindler. Prepare-se para se emocionar. Este é Forte. Um filme de 1994 que retrata os bastidores do Holocausto. A produção mostra a história do alemão Oscar Schindler, que durante a Segunda Guerra Mundial empregou mais de mil judeus em sua fábrica e, com isso, os ajudou a escapar do campo de concentração em Auschwitz. Por que você deve assistir esse filme? O filme mostra os bastidores do Holocausto, assassinato de milhões de pessoas, em especial judeus, por nazistas. Pela sua importância, o tema pode ser cobrado em processos avaliativos do Enem. Aproveite que o Enem foi adiado. Divida bem o seu tempo para se preparar com dedicação, atenção e concentração. Que sua semana seja repleta de coisas boas. Bons estudos!